Como está a cabeça dele ou dela hoje? Pensa na pessoa, vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal roxo. Para você que escolheu o cristal dourado, a cabeça dessa pessoa hoje está boa, tá? É uma pessoa que está querendo ter algum tipo de alegria, está pensando em você com felicidade, mesmo estando sem falar com você, ou afastado ou afastada. Opção 2 é o cristal roxo, como está a cabeça da pessoa hoje? Bom, a cabeça dessa pessoa hoje, essa pessoa está acreditando muito na possibilidade de te procurar para conversar, querendo ter felicidade, querendo acabar com os problemas e as dificuldades. Essa pessoa quer viver o agora com alegria. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Participe da promoção onde eu comento 6 perguntas por um valor simbólico. O que é isso?